Olá, sejam bem-vindos a esse vídeo, me chamo Douglas Molinari e hoje você vai aprender como depositar na sua conta Binance e como comprar sua primeira criptomoeda. Logado aqui na sua conta Binance, você vai clicar na parte superior onde está escrito carteira, depois visão geral e depois depositar. Apareceu duas opções aqui para mim, depósito de criptomoedas e depósito Fiat. Como a gente vai depositar real, que é uma moeda fiduciária, a gente vai clicar aqui na setinha, em depósito Fiat e, posteriormente, a gente vai selecionar a moeda de depósito. Nesse caso, é o real. Então, eu coloco aqui BRL. Cliquei e vou continuar. E vai aparecer para mim as informações, como CPF, meu nome e telefone, meu e-mail. Vou clicar mais uma vez em continuar. E aqui está pedindo para eu inserir a quantia. Eu vou fazer um depósito de R$100. Então, eu coloco R$100 e clico em continuar. Depois de clicar em continuar, apareceu aqui alguns lembretes, tá? Como, por exemplo, por favor, deposite o valor exato de sua ordem conforme o valor preenchido anteriormente. Caso contrário, suas transições não serão concluídas. Então, não existe a possibilidade de você informar o valor de depósito R$100 e depositar R$300, tá ok? Você deve depositar exatamente o valor informado anteriormente. Ao fazer a transferência bancária, certifique-se de confirmar com atenção o nome e código do banco, o código da agência e o número da conta. A gente vai fazer PIX. Você pode fazer até a leitura aqui pelo QR Code. É bem simples. Eu acredito que seja até mais prático para vocês. Por favor, não use contas corporativas com CNPJ para efetuar a transição, pois esta ordem foi criada através de uma conta pessoal e CPF. Como a gente criou essa ordem por CPF, a gente não pode usar uma conta corporativa, tá ok? PIX é válido de 24 a 7, ou seja, literalmente 24 por 24. Qualquer hora que você fizer aqui o depósito por PIX vai entrar na conta da Binance, independente do horário. Então, a gente tem aqui as informações, dados bancários. E você pode utilizar tanto a chave PIX aqui do CNPJ quanto o código QR Code. Eu vou abrir o meu aplicativo aqui e vou fazer o pagamento via QR Code e já volto para o próximo passo. Bom pessoal, transferência realizada com sucesso. Apareceu o nome aqui para mim para capital instituição de pagamentos, tá ok? E não vai aparecer Binance para você, então aparecendo esse nome aí, fiquem tranquilos que mesmo estando aí capital instituição de pagamentos, o seu dinheiro vai ser processado na Binance. Vou fechar aqui essa página, essa aqui também. E daqui a pouco, tá? Em frações de minutos, já vai aparecer aqui para a gente o depósito que a gente acabou de realizar. Bom pessoal, agora vocês vão clicar aqui em Carteira, Fiat e Spot. E aí vai aparecer para a gente aqui o saldo que a gente tem em reais. Eu tenho aqui R$100,74. Esses R$0,74 aqui já eram R$0,74 existentes na minha conta Spot, por isso que juntou. Beleza? E o que a gente vai fazer agora, tá? Qual é o objetivo? Agora a gente vai comprar a nossa criptomoeda. Vamos supor que eu vá comprar o Bitcoin, ok? O Bitcoin ele tem, digamos que, uma sigla, uma nomenclatura, que é o BTC. E como a gente tem BRL, eu vou comprar BTC BRL. Para isso, eu preciso fazer o seguinte passo. Eu vou clicar aqui em Trade. Vou colocar aqui na parte superior. BTC BRL. Ok? Ou seja, eu tenho real e quero comprar BTC. E aí, independente do gráfico, tá bom? Eu tenho aqui, no lado direito, três opções. Se eu quero comprar, obviamente tem que estar selecionado Comprar e não Vender. Vamos voltar aqui para comprar. Tem aqui três possibilidades. Ordem Limit, tá? Ordem a Mercado e Stop Limit. Para essa compra, a gente vai deixar em aqui, Limit, ok? Ou seja, a gente vai comprar o Bitcoin nesse preço aqui, R$19.817. Qual é a quantia de BTC? Para eu não precisar ficar fazendo o cálculo de quanto é R$100 de Bitcoin nesse exato momento, eu posso clicar. Se eu quero comprar os R$100 de Bitcoin, eu vou selecionar 100% 100% do meu valor em reais para comprar BTC. Então, eu arrastei aqui até os 100% e está me mostrando aqui que eu tenho R$99,03 para comprar de BTC. Isso por quê? Porque a gente vai pagar uma pequena taxa, tá? Mesmo eu tendo R$100,74, na verdade, a gente vai comprar R$99,03. Tá bem, entendeu? E aí, vou chegar para baixo e vou clicar em comprar BTC. Aí já apareceu para mim a notificação que a ordem Limit foi colocada para ser executada. Como não tem aqui nada nessa parte aqui de ordens abertas, significa que a ordem já foi executada, tá ok? Comprando a Mercado, a taxinha é um pouquinho maior. Por isso que eu deixo sempre em Limit mesmo. Beleza? E aí, como que a gente faz para ver essa compra? Vocês podem clicar aqui em Ordens. Vamos clicar em Ordem Spot. Histórico de Ordens. E aqui vai aparecer, ó, foi agora, né? 10 horas e 52 minutos e 44 segundos do dia 22 de 1 de 2022. A gente comprou BTC BRL, tá ok? No valor de R$19.807 mil dólares. Compramos quanto? Compramos R$98,77. Ok? Então, a nossa ordem já foi executada e nós temos agora o nosso capital que era em reais em BTC. Douglas, eu quero comprar Ethereum. O que você vai precisar fazer? Você vai precisar colocar aqui, por exemplo, ETH, é BRL. E aí, você vai realizar o mesmo procedimento que a gente realizou com o Bitcoin. Douglas, eu quero comprar uma moeda, mas infelizmente não tem BRL, tá? Vamos supor que eu vou comprar Litecoin, mas só tem LTC barra USDT, que é uma stablecoin, né? Pareada ao dólar no valor de 1 para 1. Vamos colocar assim. Então, você vai precisar comprar o USDT, ou seja, USDT barra BRL, para que você consiga comprar LTC barra USDT. Imaginando que a paridade que você quer não tem BRL. E, pessoal, basicamente é isso, tá ok? Bem simples, bem prático e fácil. Se tiver ficado alguma dúvida mesmo assim, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder. E se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. E se tem alguma pessoa que está com uma dificuldade como essa, tá ok, de depositar e de comprar a sua criptomoeda, manda esse vídeo para ela, porque eu tenho certeza que vai ser de grande valia. Tamo junto e até o próximo vídeo.